Se você tá agarrado no diamante ou em qualquer outra patente que seja, tem um garotão caindo comigo aqui lá na galá red pegando essa parafel, hoje a gente vai tá fazendo a tática que mais vai te dar ponto pra você tá pegando seu mestrezão, desafiante, elite, o que você quiser. Então acompanha o videozão todo pra você pegar toda a informação. Já deixa aquele likezão pra tá fortalecendo, se é novo, se é menino, se inscreve pra não perder nada, o videozão sempre meio de e-mail e bora começar, rapaziada! Opa, já peguei aquele coletão do de qualidade. Opa, pega com o coletão, bonecão. Que isso, meu parceiro? Tinha um garotão que caiu pra cá, cês viram no drone? Deixa eu só dar uma olhada pra cá pra ver se o garotão tá por aqui, que eu já explico o que a gente vai fazer nessa tática zona. Opa, negócio pra engrossar o coletão, deixa mais grosso. Vamos avançando pra cá. Cês viram no drone que o garotão tava caindo por aqui? Beleza, deixa esse porno pra lá, porque isso não vai interferir em nada. Não representa nem perigo, o bichão sumiu, desapareceu. Bora pra explicação. Rapaziada, a primeira coisa, a gente tá caindo em uma das cidades do canto. Por que isso, Galahead? A gente precisa ficar do lado de fora da safe, mas por alguma cagada a safe fechou aqui onde eu tô. Mas isso não vai interferir em nada, porque eu vou sair daqui, rapaziada, pra mostrar pra vocês que aqui a gente mostra na prática o passo a passo, não se afobe. A gente escolhe uma das cidades do canto, pode escolher Shipeard, Sentosa, aqui nessa ilha do Resident Evil Village, Bulsai, qualquer cidade que seja no canto, porque é difícil da safe fechar. Por algum milagre, a gente deu aquela cagada nervosa da safe fechar aqui. Mas isso não vai coisar nada pra gente, o que eu vou fazer? Vou sair daqui e vou lá pra direção de cemitério, Bulsai, pra mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. Só tô passando por aqui, né, pra ver se o garotão que caiu comigo ali tá por aqui ou não, que a gente abagaça ele. Vamos avançante pra cá? E o nosso objetivo, meu parceiro, é ficar do lado de fora da safe, como vocês podem ver, eu tô aqui de aloque. E esse é um dos principais coisas que a gente vai precisar. Ah, Galahead, mas eu não tenho aloque. Tem Camille? Não tem, meu parceiro. Agora a Garena tá dando de graça, meu parceiro. Então é só você pegar lá, aloque, Camille, qualquer personagem que você quiser de graça, meu parceiro, porque a Garena fez a boa e agora tá dando pra pegar os personagizão. Mas enquanto... Oxi, caí aqui, calma aí. Mas enquanto você ainda não liberou, se você não tiver nem caloque, as ideias, fusão, aloque um caminho, deu a caloque. Se você não tiver nem o aloque, nem o caminho, utiliza o maquisim pra você poder relar o skitão, porque o que a gente vai fazer nessa tática, meu parceiro, é ficar dentro do gás. Mas a gente não vai fazer a tática do gás, não, até porque a gente não tá com as habilidades pra fazer combo do gás. A gente só vai ficar dentro do primeiro gás pra uma coisa muito insana, que eu vou mostrar pra vocês já já. Eu já dei aquela avançadela pra cá, eu corri pra cacete pra chegar aqui, meu parceiro. Vou pegar esse lançadorzinho pra ali e depois a gente cai lá em Bulsai. Em Bulsai não, lá em cemitério já. O gás já começou a bater, o bichão tá vindo violento. E é isso que a gente quer, meu parceiro, porque a primeira coisa que é mais importante pra gente estar dentro do gás é o quê? Se manter seguro, porque dificilmente vai ter alguém no gás. Pode ter alguém? Claro, pode ter, porque tem gente em tudo que é lugar no Free Fire. Você pode estar dentro de uma casa, em cima de uma placa, em cima de qualquer... Opa, 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 que eu ouvi barulho. Cadê o garotão? Oxi, o menino ali. Olha o filho, tá fazendo o que aí, doidinho? Já dá aquela lapada. Opa, já pegou ali uma. Valeu, meu parceiro. Fortaleceu lindo. Vamos vir pra cá pra dar aquela luteadela. O gás já tá começando a bater, já tá quase encostando aqui. Deixa eu só lutear esse cidadão, rapaziada, que eu já explico pra vocês o que a gente vai ter que estar fazendo dentro desse gás pra você se manter seguro. E opa, opa, o que é esse gás? Tá cadendo, beleza? Ô, mediante, deixa eu conversar com a rapaziada. Toma logo duas na cara pra largar de ser safado. Valeu, fortaleceu. Pra nossa segunda aqui, o Zona, deixa eu relar um quitão. Como eu falei, escolhe uma dessas cidades do canto porque dificilmente alguma safe fecha nelas. E a gente vai utilizar esse primeiro gás, rapaziada, pra gente se manter seguro, evitar trocação. É claro que pode ter uma ou duas pessoas, como teve aqui, né? Nenhum local do Free Fire é 100% seguro. Mas se tiver, pra gente bagaça o meninão. E você pode ver que a quantidade de candão vivo já vai diminuindo bastante porque, rapaziada, assim que começa a bater a safe, os caras ficam desesperados pra entrar na safe. Então a gente que tá dentro do gás vai se manter seguro. Se tiver alguém, a gente vai conseguir aquela kill fácil. E o segundo principal objetivo da gente estar dentro do primeiro gás é o que, Galahead? A gente conseguir o máximo de loot possível pra chegar no finalzão da partida e bagaçar os meninos. Pra você que não sabe, meu parceiro. Final da partida, os caras tá tudo bagaçado com colete miado, sem kit, sem gelo, sem nada. E a gente fortalecido, vindo depois, meu parceiro. Vai bagaçar ele pra conseguir a pontuação máxima, conseguindo 3, 4, 5 kills, quantas você quiser. Por isso que esse é o segundo objetivo da gente estar dentro do gás. O segundo gás já começou a bater. Eu nem vou perder muito tempo aqui, porque eu finalizei dois caras. Então eu já peguei muito loot. Então eu vou vir pra cá. Deixa eu perder esse cogumelão aqui, como eu não tô de camis. Eu só tô com um kit, né? Agora que eu vi, eu vou ter que voltar lá no loot daqueles caras. Eu pensei que eu tava lotado de kit, rapaziada. Eu peguei um monte de gelo achando que era kit. As ideias. Mas eu tô mostrando aqui pra vocês, ó. Só pra vocês dar aquela passadela. Que você que pode cair aqui em bussai, pode cair no cemitério. Vem pra cá de boa, que tem cogumelo também. Se você ainda não tiver o camis, como eu falei. Enquanto você tá desbloqueando ele lá na paradinha do Free Fire. É claro que na paradinha do Free Fire vai ser aonde, né Galahad? Você pega o cogumelão, igual eu tô fazendo aqui. De boa, eu tô de alokzera também, ó. Como eu falei, se você não tiver camis nem alok, pega o maxim. Pra você poder relar aquele kit mais rápido. Já que a gente vai ficar dentro do gás. E como o nosso loot já tá feito. Essa não é a tática do gás. O que a gente vai fazer agora? Cair fora daqui. Deixa eu só pegar uns lootzão aqui. Pegar aquele kitão, né? Eu pensei que tinha pego o kit, mas não peguei. Olha o Galahad fazendo papel de trouxa. Vamos avançar pra cá. E agora a gente vai sair de dentro desse gás. Como eu falei, essa não é a tática do gás. Você só vai utilizar o primeiro gás. E esse tempinho até o segundo gás começar a bater. Pra gente lootear e se manter seguro. E olha o contador de quantas pessoas vivas tem, rapaziada. Já só estamos no top 15, meu parceiro. E agora, a gente pegando top 10. A gente já não perde mais pontos. Antigamente... Oxi, que boneco deu uma bugada. Antigamente era top 15. Agora mudou. A partir do top 10, a gente não perde mais pontos. Então, ó. Vou vir pra cá naquele piquezão. Aqui já tá praticamente dentro dessa safe. Opa, acabei caindo aqui em cima, né? Mas é bom que a gente dá aquelas olhadas. Pra ver se não tem ninguém se aproximando. Não tendo ninguém se aproximando. A gente já desce daqui. E começa a avançar pra pegar a ponteirinha daquela safe ali. E só esperar. Esperar o que, Galahad? Eita, meu. Que queda violenta é essa? Esperar o que, Galahad? É de esperar o próximo passo, meu parceiro. Por isso que é importantíssimo você acompanhar sempre o vídeo todo. Porque ele é dividido em várias partes. Então, meu parceiro. Se ainda não deixou o like, deixa aquele likezão. Se é novo, se é bem-vindo. Se inscreve. Não perder nada. Vídezão. Todo dia meio, dia e meio. E vamos avançando pra cá. Aqui já tá safe. Mas aqui não é um local muito bom pra gente ficar camperando. Por quê? Normalmente a rapaziada passa por aqui. Se vier ali de observatório. Se vier de hangar. Se estiver indo pra Croctal. Então, o que a gente vai fazer? Vamos avançar mais ali pra frente. E pegar aquela casa de dois andares. Eu sempre recomendo que vocês fiquem em casas de dois andares. Porque casas de dois andares. Você tem visão de tudo a sua volta. Você pega um capa treino. Esse meu já tava bagaçado. E também só tem uma entrada na casa de dois andares. Que é o que? A escadinha, meu parceiro. Então você ali com a Mag-7. Igual eu tô aqui. Qualquer outra arma de russo que você queira. Na portinha. Só esperando o milhante vir te assaltar. Ou seja, dá aquela pulada também pra ver se não tem mina, né? Porque sempre tem uns doidão botando mina em tudo que é lugar. Ó, beleza. A próxima save já apareceu. Vou abrir uma apinha já já pra mostrar pra vocês. Deixa eu só dar uma conferida. Se não tem ninguém. Eu sempre faço isso, rapaz. Sempre que tô numa casa, vou olhando tudo em volta. Pra ver se não tem ninguém. Porque a gente já consegue aquela kill na moleza, né, meu parceiro? Agora o que eu vou fazer? Vou dar aquela baixadela pra cá pra poder... Opa, tem uma maquininha pra lá. Não tem ninguém não. Vou dar aquela abrida na... Abrida na mapa, não? Vou abrir o mapa, vocês entenderam. Não tem vídeo meu sem eu falar nada errado, né, rapaziada? Abri o mapinha e vi que a safe fechou basicamente aonde? Na descida de pique com bimazak. Então o que a gente vai fazer? Vamos começar a avançar pra essa safe. Fazendo aquele rotacionamento inteligente. E sempre pegando informação de tudo a nossa volta. Pra quê? Pra evitar o máximo Zé Coxinha. Porque a gente não quer perder. A gente tá sempre focando em pegar top 5 pra baixo e o buiazão, meu parceiro. Então vamos avançar pra cá. Vamos entrar nessa casa aqui. Dá mais um confere. Rapaziada, sempre faça isso. Nunca vá avançando pra sua safe igual a jumento puxando a carroça. Vai dando as paradinhas, ó. Vai olhando. Toda vez eu vou olhando pra quê? Pra não tomar Zé Coxinha. Isso aqui é muito importante. Comenta aqui se já aconteceu isso pra vocês. Você tava dentro da casa e saiu sem conferir. Do nada que tomou-lhe um balaço e foi finalizado. Deixa aqui nos comentários que eu sei que já aconteceu isso com você, meu parceiro. Não vai mentir pra mim não, hein? Você pode ver que eu tô conferindo toda hora pra evitar o máximo que eu seja coisado por algum Zé Ruela maldoso. Então, ó. Vou subir por aqui. E ali na frente, na ponteirinha daquela antena aqui da minha direita, já tá o safe do safe. Então, ó. Vou subir por aqui pra poder olhar mais uma vez. Senão vai vir Zé Coxinha. E sempre fazendo aquele rotacionamento inteligente pra evitar o máximo que meus inimigos me vejam. Porque eu sou aquele jogador ninja. Eu já ganhei várias medalhinhas de ninja no final da partida. Toda partida eu ganho medalha de ninja, rapaziada. Eu já tô achando que eu sou Naruto. Que não é possível. Sascão, bom de guerra. Vamos avançar pra cá. E aqui já tá o safe do safe. Não tem como ficar mais safe do que essa safe, ó. Belezinha. Sempre olhando tudo. E agora, meu parceiro, é correr pro abraço. Já tamo top 10. Ponto a gente já não perde mais. Então, vamos focar em pegar top 5. Pra você que não sabe, você pegando top 5, até sem fazer kill, você ganha de 15 a 20 pontos. Então, você que tem dificuldade de fazer kill, foca sempre em pegar em top 5 pra baixo, meu parceiro. Que sua pontuação vai tá garantida fácil. Beleza, a próxima safe já fechou basicamente na nossa frente. Aquela pedra que tá ali embaixo, eu vou mostrar pra vocês já já, ó. Aquela pedra que tá ali embaixo, eu vou dar uma miradela pra lá pra vocês verem, ó. Aquela pedrinha ali. Já está dentro dessa safe. Então, é só eu ficar aqui de boa. Por quê? Se eu me afobar e for pra lá agora, possa ser que venha alguém daqui de cima e me pagasse lá embaixo. Então, ó. Como eu falei pra vocês, sempre fique esperando e olhando tudo. Você pode ver que eu fico impaciente. Dando girandola pra tudo que é lado pra poder ver 360 graus. Porque se você for aquele jogador afobado que vai desesperado pra safe, vai vir alguém de dentro do gás, vai vir alguém até da caceta e vai te finalizar, ó. O gás já começou a bater. Assim que ele se aproximar mais de mim, eu sei que não vai ter ninguém vindo de dentro do gás. Então, eu já começo a avançar ali pra baixo pra pegar aquela pedrona safe do safe, rapaziada. Se mais um candango for finalizado, a gente já pega o top 5. Nossa pontuação já vai tá garantida. Pronto. O gás já começou a se aproximar mais de mim. Já sei que não vai vir mais ninguém lá de cima. Então, já vou vir pra cá, ó. E aqui já tá safe. Agora, é só esperar os minis não se bagaçar, porque a nossa pontuação já tá garantida. E a gente enfrenta só os últimos pra causar mais dano e pra conseguir mais skill pra atingir a pontuação máxima, rapaziada. Como eu falei, você jogando esse método estratégico aqui, rapaziada, é 100% de dar bom. Não vai ter uma partida que você perca a ponta, meu parceiro. Você sabe que tudo que eu passo aqui funciona. Não tem nem como dar errado. Então, ó. Pode ver que eu não paro, rapaziada. Sempre fica dando essa girandola. Precisa separar, ó. Já estamos dentro da próxima safe até. Opa, trocação comendo, moleque. Tá, deve ter alguém na guarita aí. Tem mais alguém pra cá, descendo dali de... Tá, tem alguém na guarita trocando tiro. Ô, garoto... Eita, meu parceiro. Tá com o gelo na hora, hein, Meriante? Tá com a sorte do cacete, hein? Você escapou agora, mas depois eu te deito na porrada. Não se preocupe, não, que tu não dorme sem apanhar hoje. Vamos lá. Ó, o garoto vindo, o garoto vindo. Já dá aquela rajadela frenética no meninão. Ô, meu parceiro, tá com quanto de vida aí? Deve estar com uns 500, né? Porque não faleceu. Essa física do jogo é uma delícia, né? Brincadeira, não. Tá, eu sei que tem aquele garotão do gelo azul e ele tá trocando tiro. Ele tá trocando, não. Ele tá levando teco de alguém que tá na guarita ali. Então é só ficar na maciota aqui. Qualquer coisa eu dou aquela lalada, lalada de kill. E a gente já consegue as três kills pra atingir a pontuação máxima de batalha. Opa, opa, o pau quebrando ali na negativa. Pau quebrando na negativa. Tem alguém tacando drone. Vamos dar aquela... Oxe, meu filho, que isso? Tá cheatando aí, doidão? Como assim? Vocês viram ainda agora? Agora o dano tava causando 40. Agora causou 18. Eita, agora sim, né, meu parceiro? Eu achei que o meninão tinha cheatado e pegado um colete 7 do nada. Toma aqui, meu parceiro. Valeu pela kill. Fortaleceu lindo. Tamo top 5 com 3 kills, rapaziada. E o pau com menos negativa. Outra coisa essencial, rapaziada. Final de partida, não fique se afobando. Vocês viram que o pau tava quebrando ali na negativa? Mas eu não quis ir pra lá. Por quê? Eu já tô dentro da safe. Se você já tá dentro da safe, não tem por que você correr risco de perder sua partida pra fazer uma kill ali à toa. Que muita gente, às vezes, começa uma trocação e fica desesperada. Eu vou lá, eu vou lá. Aí vai, acaba perdendo a partida de bobeira. Poxa, meu gelo não saiu. Não, deixa eu lançar um gelo pra cá, beleza? Agora, meu parceiro, só tem eu, mas esse cara. O que eu vou fazer? Vou tacar essa granada dela. Eita! Mano, o que é isso? O cara tá de mini lança ou é de lança granada? Eu já não sei. Deixa eu tacar um gelo pra cá, beleza? Se o cara tiver de lança, rapaziada... Eita, era lança mesmo. Aí não tinha mais o que fazer, não. Contra lança não tem defesa, né, rapaziada? Mas se você vira que a tática funciona, você vai estar sempre chegando no finalzão da sua partida e ganhando muito ponto. Ó, tamo na patente Zona Mestre. Ganhamos 27 pontão. Se essa fosse a primeira do dia, a gente ia ganhar dos 50, tá fácil. Dependendo da sua patente, você ganha até mais ponto. Então, se ainda não deixou o like, deixa o likezão. Se é novo, se bem-vindo, se inscreve, não perda nada. O vídeozão todo dia é meio de e-mail. Tá aparecendo aí pra você o vídeo de ontem. Se você não assistiu, corre lá. E também vários vídeos recomendados. Isso vai te ajudar demais. Vai lá, até a próxima. Fui!